do youtube tudo bem? bom espero que sim hoje galera esse vídeo não vai ser do que eu estou acostumada a ensinar para vocês mas é para ensinar como faz para você estar botando água com limão na garrafa vamos lá, o que você tem que fazer? tem que abrir a garrafa depois pegar o limão e espremer, espremer é assim conforme eu estou mostrando perceba percebam que estão caindo algumas gotinhas pronto feito isso você guarda o teu limão na geladeira aqui ó, guardei o meu, é só eu tampar a minha garrafinha e depois é só eu experimentar tá uma delícia gente água com limão é muito bom tá? eu vim comendo então é isso galera, espero que vocês gostaram e muito obrigado por acompanharem a demonstração até o final um grande abraço a todos e até o próximo vídeo ah, não se esquecendo de se inscrever no canal se inscreverem no canal dá seu like compartilhar os vídeos com os amigos se você gostou dois dedinhos para cima se você não gostou dois dedinhos para baixo eu me refiro para quem não enxerga não enxerga mas usa leitor de tela e tá descrevendo e quem enxerga vai ver não se esqueça de ativar o sininho das notificações e é isso galera, fui! tchau